E aí galera do site Linha Direta Verdade TV Web Nesse momento estou aqui na rua Goiás Cruzamento com a conselheira Barbosa Parabéns aí ao prefeito Joãozinho Pessoal da Electro Que já veio aí, já fez a ligação da energia Aqui na rua Goiás e na rua Rodrigues Alves Parabéns prefeito Joãozinho Olha gente, quero já deixar lembrar vocês Essa iluminação aqui Não tem nada a ver com nenhum vereador Desta gestão Entendeu? E sim, é um trabalho aí do nosso prefeito Que fez um belo trabalho aí A sua rua Goiás Iluminou, conforme posso estar vendo aí A luz está acesa Parabéns prefeito É isso aí, o site Linha Direta Verdade A TV Web juntamente com você Levando todas as informações Do que acontece em Pereira Barreto